Olá pessoal, vocês que me acompanham pelas redes sociais sabem que o meu trabalho aqui no Parlamento Catarinense é fazer com que principalmente as nossas pequenas cidades do Médio Vale sejam ouvidas em Florianópolis pelo governo do estado. A minha luta de quase três anos tem sido para que o governador possa conhecer melhor a nossa região. Esse ano ele já avistou várias regiões de Santa Catarina, mas até agora ainda não foi para o Vale. Quem me acompanhou semana passada viu que eu divulguei um dado da própria Secretaria de Estado da Fazenda sobre o ICMS. Mais de 500 milhões de reais foram pagos pelos pequenos municípios do Médio Vale para Florianópolis, somente esse ano. Nós precisamos ter menos Florianópolis e mais Timbó. Só o município de Timbó pagou mais de 300 milhões de reais em ICMS e nós não recebemos nenhum real desse dinheiro de novos investimentos. Com esse dinheiro, nós poderíamos, por exemplo, construir a nova ponte que liga o Barra das Nações e Capitais, que inclusive está dentro do projeto de mobilidade urbana e construímos na época em que foi o prefeito do Médio Vale. Além dessa, também há outras obras importantes para a cidade. Então eu quero reforçar o meu pedido para que o governador Moisés visite a nossa região. que venha às nossas pequenas cidades, que eu tanto me orgulho de representar. Conheça a nossa realidade e veja que nós precisamos do Estado para que as grandes obras saiam do papel. Eu vou continuar lutando no Parlamento para que isso aconteça, para que a gente tenha um anúncio de recursos para as obras que as nossas prefeituras e lideranças locais entendam que são necessárias nesse momento. Não é justo a nossa região arrecadar tanto ICMS pago ao governo do Estado e não recebermos novos investimentos. Nós temos o direito a esses investimentos. Temos o direito de ter o retorno dos impostos e novas. Por isso, o deputado Laércio vai firmar um campo com voz forte e firme para que sejamos ouvidos pelo governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto